Olá galera, tudo bem? Hoje vamos aprender frases para pedir ajuda em inglês de boa. Vamos lá? Can you help me please? Você pode me ajudar por favor? Can you help me please? Você pode me ajudar por favor? I need some assistance. Can you lend a hand? I need some assistance. Can you lend a hand? Preciso de uma assistência. Você pode me dar uma ajuda? Ok? Excuse me, could you give me a hand with this? Excuse me, could you give me a hand with this? Com licença, você poderia me ajudar com isso? Excuse me, could you give me a hand with this? Com licença, você poderia me ajudar com isso? Oh my God, ai meu Deus. Oh my goodness, ai meu Deus. Vamos de novo. Can you help me please? Você pode me ajudar por favor? Can you help me please? Você pode me ajudar por favor? I need some assistance. Can you lend a hand? Preciso de uma assistência. Com licença, você pode me dar uma ajuda? Excuse me, could you give me a hand with this? Excuse me, could you give me a hand with this? Com licença, você poderia me ajudar com isso? Oh my goodness, ai meu Deus. Gostou? Então, diz no comentário. Com licença, você pode me ajudar com isso? Com licença, você pode me ajudar com isso?